O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, destacou hoje objetivos alcançados pelo Brasil nos últimos anos. Clinton disse que o país está enfrentando dificuldades, assim como ocorre no restante do mundo, mas tem condições de superar os problemas. O ex-presidente norte-americano frisou que o navio do Brasil não está afundando, ao falar da economia, e apontou que o país vem construindo um sistema político mais aberto e transparente. Clinton participou aqui em Brasília de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria.